Noite afora, oferecimento Vai caber todo mundo aqui? É isso, Mônica? Mônica, você apareceu e sumiu Olha, peraí, deixa eu só tirar Eu vou sentar aí do teu ladinho, Amanda Porque vem agora um grupo maravilhoso Estão fazendo um sucesso Você gosta de heavy metal? Eu gosto Fora o samba, você gosta de outro tipo de músicas? Gosto, gosto de forró Edu, Kiko, Aquiles, Rafael e Felipe Olá, moçada Oi Maneiro, hein? Maneiro, agora olha só Você tem cara de forrozeiro Pega o microfone, tem mais microfone aqui atrás? Tem, já tirei Já acharam aí de microfone? Você tem cara de forrozeiro É, eu acho que isso aí tem muito a ver com a minha origem Com a minha origem, né? Você é da onde? Sou da África do Sul Ah, é? É Não tem nada a ver com forró Não, mas tem a ver com coisas mais... Entendi Sabe dançar forró, forró? Não, não é que não possa Mas é que não tem muito a ver, né? É gostoso dançar um forró Sabe por quê? Os outros tipos de música você tem que dançar longe, né? Ou sozinho E forró você, ó, tem oportunidade de dançar juntinho de novo Porque é uma coisa que na minha época rolava, né? Primeiro era música lenta, depois música separada Então você conhecia a mulher, pegava, via se era gostoso e tal Hoje em dia é tudo muito separado, né? Mas fala pra mim, por que vocês estão conhecidos? Lá fora, muito e aqui... Não cai não, filhinho E aqui no Brasil, agora que tá rolando? O que que aconteceu? Não, na verdade, tem uma coisa que a gente canta em inglês, né? Então, é um certo... Agora as coisas estão mudando, mas... Há uns tempos atrás tinha um certo preconceito, né? Por que que vocês não cantam em português e tal? Mas é mais por causa do estilo, né? Que o heavy metal, ele... Tradicionalmente, ele nasceu praticamente na Inglaterra Estados Unidos também, né? Em 85, que começou a pintar as bandas de heavy metal, assim, né? E vocês viajam muito? A gente viaja bastante Viajamos É, o heavy metal é um estilo globalizado, né? Antes de ter esse termo já, né? Sim Então, é uma música que a gente pode vender em qualquer país Por isso a gente canta em inglês Até no Japão, tá rolando? Até no Japão, olha isso Principalmente no Japão É, principalmente no Japão Foi a primeira gravadora que contactou a gente Foi a gravadora japonesa, a JVC E aí, a partir dali, a banda entrou na Europa E depois no Brasil e a América do Sul E agora no Brasil tá rolando? Tá rolando A banda tem 10 anos já, né? Ah, é? Disco de ouro aqui, né? E esse CD foi disco de ouro O CD foi lançado em... Esse CD foi lançado em outubro, né? Do ano passado E com 40 dias de vendagem, disco de ouro A gente ganhou disco de ouro E os shows, enchem? É, a gente fez um show agora em São Paulo, né? O mais recente foi dia 15 de dezembro E no Via Funchal, né? Isso aí E lá a lotação, né? Lotou a casa Olha, que maneiro 100 mil pessoas Estão ricos Não, a gente tá... Dá pra pagar as contas Dá pra viver de renda As namoradas estão ali, né? Quem tem namorada? Você tem namorada? Tem, tem namorada Tá ali? Tá, tá ali Tem namorada? Tá ali também? É esposa Eu tenho esposa É esposa, tá ali também Não, não tá ali Não tá ali Tem namorada? Não Tá solteiro? Uhum Tem namorada? Casado Você é casado com qual delas? Não, você tá em casa Tá em casa E você deve tá ali Porque tem mulher sobrando ali Deve ser sua E elas são ciumentas, cara? São E presta só o microfone Um pouquinho pra isso São, são ciumentas, sim Elas são ciumentas? Elas estavam todas com medo E tudo mais Ah, vai ter striptease Vão ficar olhando Estavam temerosas Elas estavam temerosas Mas elas são lindas Não precisa ficar assim, não É, também acho O Brasil inteiro vai estar vendo Não adianta Se não estiver vendo aqui Vai estar vendo em casa Vai estar vendo de tarde Que hoje em dia, né? Não é fácil Em tudo que é lugar Pra mim É pior ainda do que é Você tá vendo com a sua filhinha À tarde Um programa à tarde De criança E você vê a pessoa lá Dançando aquelas danças Que tem hoje em dia Com aquele shortzinho Entrando tudo ali Né? O útero aparecendo aqui Pra gente, não é verdade? Eu acho pior do que À noite A gente vê um striptease Mas elas não tiram tudo não Tá, filhinha? Só como se estivesse na praia É uma coisa até Que dá uma animada Pra vocês irem pra casa Depois e fazer Uma coisinha Arrgante Que a noite é afora Não é verdade? Mas assim As fãs agarram vocês Depois do show? Ah, sempre tem um assédio, né? Assim, é normal, né? Acho que Não só com rock Mas qualquer estilo Assim, né? Com artista Tem aquele assédio E aí elas morrem de ciúmes Não, elas ficam com ciúmes Mas elas encaram bem Porque é a nossa profissão, né? Então elas sabem que Não tem nada a ver aqui E também não é só mulher, né? Homem também? Tem uma defesa Mas não esse tipo de assédio Mas eu tinha muito assediado Ah, bom, eu tava pesando Que a puxarada também Pulava em cima de pessoas Tem a pessoa queira autógrafo Tirar foto Tem muita assédio Isso é normal, isso é normal, é Nem tem muito espaço As mulheres chegarem Que elas são mais fracas E não entram no meio Da massa de homens Ah, entendi Aquele monte de metalheira, né? Agora, como é que são as japonesas? Você que não tem namorado Você já namorou alguma japonesa? Não, não Nunca teve curiosidade? Dizem que é bom Tem uma ali que é meio japonesa A minha namorada é japonesa É japonesa, né? Ele pode falar melhor Como é que é a parada, hein? Ah, é tipo horizontal É diferente, né? Não, pois é isso que eu queria saber É horizontal mesmo? Não, é nada Mas dizem que é menorzinha Não é nem menorzinha, é normal? É normal Como é que você sabe? Você já viu das outras? É E assim, mas é verdade que elas fazem uma supermassagem Que elas têm uns truques, assim Ah, eu acho que Não, eu tenho uns macetes, assim Mas ela fala português Fala português Você conheceu ela lá ou aqui? Não, aqui, aqui Ela é mestiça, né? Entendi Mas tem uns truques básicos, né? Com certeza vem das origens Os avós ensinaram É maneiro Depois a gente precisa conversar, filhinha Você não está entendendo Eu sou louco de saber desses truques Cara, hoje em dia Eu descobri que a gente tem que fazer strip Até as velhinhas estão aprendendo a fazer strip É impressionante Você sabe fazer um bom strip? Não Não vai nem pro namorado, cara? Faço Então Eu já falei pro meu namorado que eu tô afim de ter um negócio desse, assim Ele falou que vai arrumar um negócio desse pra eu fazer um strip pra ele Metalista tem que ser cabeludo, não tem? Não, mas isso eu acho Não, não necessariamente Essa imagem, né? Que o pessoal tem de rock, de heavy metal Que é um pessoal que faz bagunça, que quebra tudo Que vomita Que é drogado Isso aí é muito antigo Isso aí é muito antigo Pega cocô e joga Não, tem? Isso aí não Ah não, isso aí é sadomasoquista Eu também misturo Não, mas a gente sempre está mostrando pras pessoas, principalmente na mídia que não é especializada em rock, assim Que isso já mudou muito Não faz tempo, né? Isso aí foi em anos 70 Lá que tinha os hippies Que, pô, os caras realmente não tomavam banho Os caras tomavam várias drogas e tal Isso aí já era Vocês não se drogam? Não Não Todo mundo do lado O pessoal nem bebe Nem fuma cigarro, nada Maneiro Porque assim a gente trabalha mais, cara Com certeza Eu agora aprendi a tomar um saquezinho no final de semana Mas é só um pouquinho Só pra dar uma rematinha Porque eu faço dieta Eu não como Se eu beber um pouquinho, menino Não posso Eu só tenho que beber um pouquinho E olha só Vaidade Vocês têm... Metalheiro pode ter vaidade? Assim, de fazer dieta Abdominal Nós somos pessoas normais É Não, eu sei Mas assim Tem regrinhas de metalheiro? Não, pelo menos tinha Não Assim, metalheiro tinha que ser Ah, tinha que falar não sei o que Tinha que fazer um monte de coisa Tinha que fazer um monte de coisa Tinha que fazer um negócio de preto, né? Vocês estão todos de preto Aí ele dá de verde Repara Nos anos 80 Houve várias bandas Especialmente com o Rock in Rio Rock in Rio E aí, várias emissoras A mídia em geral Estereotipou bem A figura do metalheiro E, na verdade Não é bem assim O cara, o jovem Que quer aprender um instrumento Que quer aprender a tocar Que se dedica e tal Primeiro estilo que ele se identifica É o heavy metal Por quê? Porque é virtuoso E as coisas são difíceis de ser tocadas E tudo mais E aí, o mijo que ele se identifica e tal